Você tá de óculos, o meu óculos tá aqui, aí você marca o óculos. 1 a 0 para mim, não esquece não, hein. Não esquece nada. Já tava um placar de novo. Não você levanta 1 a 0 para você também, mas só colocar para fora. Pai, o Chaurinho, você tem que juntar tudo pra botar o placar. Não, o índio já tá com o placar já. Não, não esquece de fazer não. Não esquece de fazer não, vai ver o bebê aqui atrás, ó. Vamos ver aí. O que você tá querendo? O que você tá querendo aí? Eu vou deixar. O que é isso aí? Eu não quero. Ele não sabe nem o outro. Ah, o peito aí. Eu vou deixar mais uma vez. Ô, vai dar balde. Vai dar balde. Vai dar balde. Vem. 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 Você vai querer vir jogar de novo, não? Não, vai fazer. Vem. Você vai querer vir jogar de novo, não? Não, muito bem. Você quer que você prefere? Faz a conta de forma. Comi aí. Leve pra um. Olha que lindo. Comi. Comi. Não, mãe. Ele vai vir. Não, vai dar balde. Ah, vou dar balde. Vai dar balde. Não, deu a balde de novo. Eu vou dar. Deu a balde de novo e deu o vacilo. Eu vou dar. Deu a balde de novo e deu o vacilo. Nem sei que ele tá balde de novo não. Ah, não? Não. Não sei. Então tá bom. O que que vem, seu otário? Vem. Vai, faz isso aí. Vem. Seu babaca. Seu otário.